Conseguiu fazer uma puta mobilização, foi um momento ímpar na história do movimento de democratização da comunicação, porque a gente conseguiu fazer uma síntese de uma série de pautas que vinham sendo discutidas, digamos assim, nos últimos 20 ou 30 anos, e aí conseguiu apresentar essa proposta num espaço institucionalmente legítimo, porque legítimo sempre é, nosso debate é sempre legítimo, mas conseguiu, digamos assim, que, teoricamente, o governo colocou, ó, está aberto aqui, a partir do que for proposto aqui, nós vamos dar o encaminhamento. E se no PNBL não encaminharam nem 10%, da Confecon não encaminharam 0%. Tipo, nada foi encaminhado. Eu acho que a gente tem que entender esse limite da institucionalidade. Por isso que é importante esse espaço, porque não adianta a gente propor lei, fazer proposta para a prefeitura, que, a próxima prefeitura que vai vir. Assim, eu acho que é importante, a gente sempre, o Intervoz sempre procurou, digamos assim, construir uma plataforma mínima para dialogar com as pessoas que estão candidatas à institucionalidade, com os representantes do poder público, mas não é suficiente, assim, porque a proposta eles conhecem. Na hora que eles quiserem, como falou a menina ali que o Francesco citou, tipo, na hora que eles quiserem, se eles tiverem vontade política, o documento está pronto. Nós estamos sempre dispostos a conversar. É importante que a gente tenha um espaço de organização e que pense na comunicação, o papel da comunicação como auto-organização, na auto-organização. E aí eu entendo que, por exemplo, quando se pensa a importância da Confecon ou dos conselhos, como esse espaço também. Mas, assim, a única questão que eu acho, que eu acho que dá para fazer uma ponte, digamos assim, da divergência com esses espaços institucionais e da, digamos, da não total exclusão desses espaços, é entendê-los como um fórum possível, um espaço possível de pressão, mas que, como disse o Francérgio, assim, tipo, não vale a pena apostar muitas fichas nesse espaço. Acho que, tipo, é um espaço que, se a gente ganha, talvez a gente saia no lucro, mas, assim, não é a aposta fundamental. Mais alguém? Tem um tempinho de fazer mais uma inscrição, hein? Dole uma. Retornar, então, para os companheiros e companheiras, para a gente já comentar as falas e já fazer a fala final, tá bom? Antes, eu tinha esquecido de uma coisa. O MTST, a gente tem uma revista chamada Territórios Transversais. Eu até trouxe aqui. E a gente está lançando a terceira já. Está quentinha aqui. Se alguém quiser, a gente está vendendo. Eu trouxe a 1 e a 2 também. A 1 é bem rara, então, não sei se alguém se interessasse, depois vem falar comigo que eu estou vendendo. É bem técnico isso tudo, né? Eu acho digno de ter o espaço exatamente por isso também. Eu não conheço esses fóruns, esses comitês, esses congressos, mas eu acho que é uma... O MTST tem essa luta também dentro da... Não dentro da institucionalidade, mas a gente luta por algumas coisas que estão nas esferas institucionais. Então, a gente acha que é importante, mas, como o Bruno falou, não é o total essencial para as lutas que a gente tem. E as leis de comunicação são isso. Por isso que, quando eu trouxe a minha fala, eu trouxe um pouco das alternativas que existem também. É muito importante a gente ter as lutas pela democratização das mídias e todas essas discussões, mas a gente precisa também ter uma alternativa a isso. Eu sou muito descrente de um dia a gente conseguir falar boa noite. Eu gosto muito dessa metáfora, porque me mexe muito ligar na televisão oito horas da noite e falar boa noite para o Bonner. Então, eu acho... Eu gosto muito disso. Então, eu sou descrente de que um dia a gente vai conseguir estar nesses espaços de monopólio da Rede Globo, de monopólio de outros meios de comunicação. Então, eu gosto de bater na tecla. Como eu gosto de bater na tecla, o MTST gosta de tocar na tecla, de que é importante a gente estar lutando dentro... É porque é muito difícil. Dentro da institucionalidade, não. Mas nesses espaços de lei, é muito importante estar nesses espaços de lei. Mas o MTST está na rua. É muito importante dizer isso. Então, é muito importante estar nesses congressos, é muito importante lutar pela lei da democratização da mídia, mas também é importante pensar em alternativas a isso. E aí usar a internet, e aí usar a comunicação popular da periferia. Eu sou muito grata a algumas coisas que a Maré faz, que o pessoal da Maré, do Observatório da Favela, faz, que é trazer alternativas para aquela juventude, se empoderar e, poxa, hoje em dia, tem outras discussões dentro daqueles espaços. E a gente se propõe a isso também, principalmente lá em São Gonçalo. Uma cidade que não tem absolutamente nada. A favela do Jardim Catarina é a segunda maior favela que tem na América Latina. E tem pouquíssimas coisas ligadas à comunicação, ligadas à cultura. Então, o MTST, além de lutar por moradia, luta também para ocupar esses espaços com comunicação alternativa, luta por esses espaços para ter cultura. Como outras, tem o Nós por Nós também, que eu acabei conhecendo essa semana lá do outro lado do espaço de onde a gente atua. Então, é muito importante isso. Estar na rua, é muito importante trazer alternativas de comunicação. Constituição Federal de 1988 tem um capítulo 5 dedicado à comunicação social. São cinco artigos, 220 a 224. Nenhum deles foi implementado na sua totalidade. Ele fala sobre comunicação social. Nenhum deles. Só um deles que foi colocado, que é a implementação dos comitês de comunicação social. e foi implementado em alguns locais. E tem um federal que funciona mal, acho que nem está em funcionamento atualmente. Funcionou durante uns dois anos, depois parou, nunca mais se reuniu. Por que não foi implementado? Porque precisa de uma lei para implementar os artigos da Constituição. Dá um formato de execução. E ela não foi implementada exatamente por causa do lobby dos radiodifusores. Todos eles, um dos principais artigos dessa área de comunicação social é a proibição de oligopólios e monopólios. É proibido no Brasil, pela Constituição, existir monopólios e oligopólios. No entanto, o que a gente vê é exatamente o contrário. Então, o lobby dos radiodifusores, de uma forma geral, e das entidades de mídia, eles forçam a não regulamentação dessas leis, a regulamentação da Constituição nas leis, exatamente porque eles vão perder o espaço que eles têm. Na Argentina, isso foi feito de uma forma bastante formal, e eles conseguiram lá exatamente distribuir 33% para a área privada, 33% para a área pública, e 23% para entidades governamentais, para radiodifusores governamentais. E aqui no Brasil, a gente não consegue fazer. Então, exatamente esta é um dos grandes problemas que a gente tem de regulamentação. A gente esperava exatamente na Confecon, ver esta mudança refletida no marco regulatório, que era o objetivo principal da Confecon, e que não deu em nada. E a gente está até hoje brigando, às vezes até por migalhas, por uma coisa aqui, outra ali, e não por uma reformulação completa das nossas leis de comunicação, que são falhas, e que são, na verdade, hoje, uma coxa de retalho e uma opção de coisa que vai sendo construída aos poucos. A radiodifusão, basicamente, hoje em dia no Brasil, é regulada pelo Cródigo Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1982. 1962, 1962, 1962, é da época do Jean Goulart. Foi ele que fez o Código Brasileiro de Telecomunicações, que assinou. Então, é terrível, é terrível. Então, realmente, a gente precisa se organizar, as entidades da sociedade civil, existem várias iniciativas, intervozes, é um desses incentivadores, e no FNDC, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Ok. Obrigado. Bem, não é isso. Muito interessante participar desse espaço. Acho que a gente precisa de mais espaços de encontros e de debates, dos movimentos sociais que atuam na cidade, em diferentes perspectivas, mas eu acho que é isso. A gente está atuando aqui, a gente precisa conseguir confluir, precisa conseguir encontrar esses pontos de convergência para se fortalecer mutuamente. Então, acho que foi muito interessante essa iniciativa de pegar esse debate da democratização da comunicação e tentar pensar isso dentro de outros movimentos. Aprendi bastante. E acho que, assim, da nossa parte, eu acho que é isso. Muito do que eu falei sobre essa cidade, essa cidade do cartão postal, essa cidade que a gente está vendo, eu acho que cabe a gente fazer essa contrapropaganda, conseguir difundir nossas ideias, conseguir construir nossos argumentos. A gente lá no comitê está fazendo justamente, pensando agora uma contracampanha, pensar tudo o que eles falam dos jogos como algo da inclusão e tentar pensar, subverter um pouco isso, pensar o que é olímpico, a violência, os preços, tudo isso que a gente sofre, a privatização. Enfim, não sei, acho que a gente tem muitas pontes para construir a partir de agora. eu acho que, assim, esse debate da democratização da comunicação é fundamental para todos os debates, mas também a gente construir a nossa comunicação popular, a gente estar junto, todos os movimentos sociais, construindo essas ferramentas, também é algo muito positivo. Então, eu acho que, aproveitando, o Françaide fez o convite para o debate que a gente vai ter dia 11, tanto do comitê, com toda a galera do Fórum de Ventudes. Então, eu acho que, assim, vamos nos encontrar, vamos fazer coisa, vamos pensar, e a gente também está nesse caminho, nessa batalha. É isso. Estava aqui pensando, teve uma vez que eu estava num táxi em São Paulo, ali no Berrini, acho que eu já contei a sua história uma vez. Você sabe que, às vezes, já não sabe mais aonde você já contou as histórias, mas eu vou fazer o gancho com o que a gente estava tratando aqui. E aí, estava, para variar, São Paulo, um puto de congestionamento, fiquei parado em frente à Globo, ali no Berrini. E, pô, escrito Rede Globo enorme, cheio de carro da Globo na porta, não sei o quê, eu resolvi fazer uma provocação ao motorista de táxi. Aí, eu virei e falei assim, esse prédio é da Globo, né? Aí, o motorista de táxi falou, é, sim senhor, né? Por ter escrito Rede Globo, aquele símbolo enorme ali na porta, é claro, né? Aí, eu falei assim, esses carros aqui são da Globo, né? Aí, o cara já, meio desconfiado, assim, é, doutor, são, né? Aí, eu falei, aquelas antenas, cheio de antenas ali em cima, falei, aquelas antenas ali são da Globo, né? Aí, o cara já, meio puta, mala de passageiro. Aí, ele falou, é, são sim, pois é. Aí, eu falei, pois é, mas o Canal 5, que São Paulo a Globo é 5, né? Aqui no Rio é 4, São Paulo é 5. O Canal 5 não é da Globo. Aí, o cara achou que, eu tava de sacanagem com o cara dele mesmo, aí, ele virou e falou, não, o Canal 5 é da Globo. Eu falei, não, o prédio é da Globo, os carros são da Globo, as antenas são da Globo, o Canal 5 é nosso. Por que que eu tô falando isso? Porque, eu concordo plenamente com o que o companheiro falou em relação à descrença desses espaços institucionais. Eu não tenho grandes expectativas, como foi o caso da Confecom, né? A gente aprovou-se um monte de coisa que acabou não dando em quase nada de, praticamente nada de concreto. Enfim, não tenho grandes expectativas. Acompanhei durante um período bem mais próximo à realidade dos conselhos de saúde, que são 10 milhões de vezes mais organizados ao movimento de saúde do que nós, né? Isso aí, inclusive, dos problemas graves da área de saúde. Mas, quando eu tava propondo essa discussão, era até num caráter um pouco mais recuado, eu acho. Era no sentido pedagógico, no sentido de colocar esse debate pro conjunto da sociedade e pros movimentos sociais. Porque a gente não tem claro que essas são questões passíveis de serem discutidas. O risco que eu acho da gente assumir a perspectiva da mídia alternativa, não que a mídia alternativa não seja importante, muito pelo contrário, ela é fundamental. Mas o risco que a gente tem de assumir apenas essa perspectiva é dar de barato do tipo, olha, canal de televisão já perdi mesmo, rádio já perdi mesmo, já era não sei o que... É, então talvez o que me sobra seja um site, um espaço no Facebook. Não, eu acho que a gente tem que pelo menos pautar o debate, por isso que eu citei esse caso do motorista de táxi, virar pra... Porque é absolutamente estranho pra realidade dele o fato de que o canal 5 não é da Globo. O fato de que o canal 5 é público, pertence a todos nós. Então, colocar esse debate e dizer assim, olha, pode haver um conselho, mesmo sabendo que o conselho pode ser capturado, mesmo sabendo que você tem um assédio, mas olha, essas coisas são coisas que podem ser discutidas por nós, não é privado no sentido mais radical da palavra. Ou seja, não é uma coisa que a Globo decide lá no universo dela e acabou. Essas questões devem ser discutidas pela sociedade. Então, pautar esses temas, mesmo sabendo que a gente vai ter uma enorme... Não tenho nenhuma grande esperança do que vai acontecer. Acho que há riscos de captura mesmo. Acho difícil, inclusive, até que sequer venha a ser criado um conselho, porque na nossa área é diferente. Porque, por exemplo, essa fala que eu fiz, se eu fizesse em frente a um hospital, em frente a uma escola pública, ela não teria nenhum sentido. Porque a população está absolutamente consciente de que aquele hospital é público, de que aquela escola é pública. o debate da segurança, por pior que seja, e mata-se muito no Brasil, e mata-se a juventude, e mata-se a juventude negra, enfim, a juventude pobre e tudo, mas esse debate, está claro que esse é um debate que pode ser feito, que deve ser feito. No nosso caso, nós estamos num passo atrás. O esforço da mídia no Brasil tem sido para criar a ideia de que esse debate sequer pode ocorrer. de que isso não é para ser discutido, de que isso não deve ser tratado, isso está resolvido, isso já se resolveu lá, não tem por que ficar discutindo essas questões. Então, acho que pautar essa questão, colocar isso em debate, dizer para as pessoas, olha, gente, isso é para ser discutido, sim, metaforicamente, nessa expressão, o canal 5 é nosso. Portanto, isso tem que ser motivo de debate, eu acho que isso pode ter um efeito pedagógico. E usar as eleições municipais, você tem esse caráter de que você aproxima mais isso da realidade das pessoas. Por exemplo, é óbvio que o debate no nível nacional é fundamental, boa parte da minha energia como militante tem sido nesse debate nacional, então, eu estaria jogando contra o meu próprio patrimônio ao negar esse debate. Mas, esse debate, obviamente, ele é muito mais difícil de você conectar com a realidade das pessoas. Você diz, olha, tem um debate, tem um código brasileiro de telecomunicações, que é da época que agosto tinha circunflexo, que ele é código brasileiro de telecomunicações, agosto de 1962 ele tem circunflexo, de tão antigo que o código é. Eu brinco que ele é da época que digital era coisa de papiloscopista de polícia, a única coisa que você tinha de digitar em 1962 era botar lá o dedão lá e tudo. Essa discussão tem que ser feita, mas ele é muito mais difícil de conectar com a realidade das pessoas do que você pautar essas questões no âmbito local onde as pessoas sentem isso de forma muito premente. Então, só resumindo, vou dizer o seguinte, a pauta da Miri Alternativa ela é fundamental. Essa coisa de botar a mão na massa, de exercitar, de se apropriar, de você... Eu militei muitos anos no movimento de rádios comunitários, a gente montou uma rádio comunitária no Rio de Janeiro que foi até onde eu sei a primeira rádio comunitária feita dentro de um hospital psiquiátrico e que tinha interlocução com a comunidade, quer dizer, ou seja, para quem estava dentro era para os loucos de dentro e para os loucos de fora, porque na verdade de perto, como de perto de perto ninguém é normal. As senhoras da terceira idade, a primeira reação das senhoras era o seguinte, nós não vamos falar, nós não temos o que falar. Eu lembro de uma senhora dizer, a minha vida não tem absolutamente nada de importante, de... Por quê? Porque aquele espaço é um espaço para pessoas importantes, para pessoas famosas, para pessoas que têm o que dizer e de repente ela se viu e falou, eu não tenho nada do que falar e tudo. Depois que pegaram o espaço não queriam abrir mão mais daquele espaço, as velhinhas não saíam do ar mais, porque aquilo virou um patrimônio simbólico delas, elas sabiam, elas andavam na rua do bairro, as pessoas comentavam, sugeriam pautas, aquilo passou a ser importante. Então, essa apropriação simbólica do direito à fala, isso é fundamental. Mas, por isso que eu acho que a gente precisa ampliar essa perspectiva das políticas públicas para dizer o seguinte, essa pauta mais ampla, essa pauta do que é da comunicação como um direito humano e que, portanto, o Estado tem a obrigação de garantir, a gente não pode perder de vista. Enfim, é isso. Então, fiquei lembrando aqui, me agradecer aos companheiros e companheiras que aceitaram o convite.